De novo, Diego no meio do gol, bate o Luka, com paradinha, Luka, Luka na conversa, Diego pegou, Diego pegou, ele se adianta muito, Diego Alves, profundo o Thiago Amaral, a chance da portuguesa sai na frente, Thiago Amaral, defende o Diego Alves, a cobrança no meio do gol, e o Diego, aí vem dele, bateu na bola, Xael, pegou o Diego Alves, comprovando a fama de pegador de pênaltis, Diego Alves evita o gol de Jael aqui na lana, e vamos combinar com o Jael. E o triago pra cobrança, o maracão inteiro fazendo uma corrente, pelo Diego, partiu o triago, bateu, 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 o Diego Alves, o lago dos tempos desentendidos. Ela defesa do Diego Alves e essa a empolgação que a torna pra cobrança, partiu pro Nazário, bateu, 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 o Diego Alves. O defesa, ela teve o jato, o bolo está se lamentando, mantendo o pé direito na linha, sentado pela torcida, arroio, arroio, o Diego Alves, já pegou o pênalti de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Crisma, e por que não pegar o pênalti do arroio? Diego Alves, nada como um dia após o outro, o futebol permite isso, de um jogo pro outro, tudo muda, Diego Alves defendeu. Ele sentiu os braços pra trás, mas aí desiste, é verdade, ele tenta colocar o pênalti, bateu, bateu, o pênalti, o Diego pegou, mais um pênalti defendido na conta, pênalti de Nero Castanho. Começa agora no Bruno César, autoriza voado em Bruno César, bateu, pegou. Concentra que vai, lá vai então do Adirapola, não foi lá dentro essa daí, o goleiro foi nela, foi nela, mas temos aí. O momento do Muriel, pra travar também essa. Vamos. Partiu, autoriza, bateu, tá lá dentro! Não tá lá dentro, bateu na trave, e saiu, chegou a entrar, ficou na dúvida, foi na linha. Acho que ficou no meio do caminho, ou foi gol? Vamos dar aquele conferência de novo aqui na cobrança. A bola foi, lá dentro, hein? No ar, pé direito, bateu, bateu, pegou, Diego Alves! Baixa o coração, era o pênalti do título, era o pênalti do título, era o pênalti do título. O Palmeiras bate quatro, faz três, pé direito, ele contide o Alves, que decisão é essa? Bateu, magnateu, pegou, Diego Alves! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho